A Estranha Hospedaria dos Prazeres Uma realização de produções cinematográficas Zé do Caixão Limitado Zé do Caixão volta em mais uma obra extraída do seu insondável arquivo místico Desta vez sob a direção do seu discípulo Marcelo Mota A Estranha Hospedaria dos Prazeres Dias desenfreadas de uma geração rumo ao nada Despertam temidas e enigmáticas forças ocultas para a explicação do tudo A Estranha Hospedaria dos Prazeres Rituais acima da concepção humana libertam as mais estranhas formas de uma dimensão paralela a uma milharia mas com chocantes revelações anormais e forças desconhecidas refugiadas no espaço e tempo Não deixe de assistir ao filme que sua mente não concebia ser feito para você A Estranha Hospedaria dos Prazeres Pela primeira vez é revelado o maior segredo da humanidade O que vem depois da morte A Estranha Hospedaria dos Prazeres A Extinção da Vida Em cenas de uma violência inigualável para que você penetre em um mundo desconhecido As Fronteiras da Verdade O Reino do Espiritualismo O Reino do Espírito 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 Apresentando José Mojica Marins O desempenho de um enigmático personagem digno de seu gênero A Estranha Hospedaria dos Prazeres A Mais Estranha Hospedaria do Universo Aguarde a sua presença Pois há também vaga para você Meu Deus, onde estou? Estás onde não precisas mais invocar o Senhor Porque o que procuravas já encontraste A beleza erótica de Marisette Bongarling A Lua A Lua A Lua Seja respeitada a sua vontade Este é que a vaga te repetirá As vagas estão esgotadas Mas a placa lá fora diz o contrário Cavalheiro Neste local se respeita a minha vontade Por gentileza Peço que se retire Veja Interpretação de cazadores de rei Mas de certos e talendosos atores Foi o elenco De um ousado e grande oito espetáculos A Estranha Hospedaria dos Prazeres Uma realização de produções cinematográficas Geográfica José do Caixão Libertado.